A emoção é muito grande de estar cantando de volta para vocês. Muito obrigado! Vamos lá! A emoção é muito grande de estar cantando de volta para vocês. Muito obrigado! A emoção é muito grande de estar cantando de volta para vocês. Muito obrigado! A emoção é muito grande de estar cantando de volta para vocês. A emoção é muito grande de estar cantando de volta para vocês. A emoção é muito grande de estar cantando de volta para vocês. A emoção é muito grande de estar cantando de volta para vocês. Muito obrigado! A emoção é muito grande de estar cantando de volta para vocês. Muito obrigado! 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 Obrigado!